Fala aí galera, mais um vídeo nesse aqui pessoal, quero mostrar a vocês como você não tem mais problemas com sua bateria de celular ficar descarregando né Uma piada até, não passe mais perrengue, compre um powerbank Esse powerbank aqui pessoal, nada mais é do que uma super bateria né Ela é de 10 mil miliamperes né, ou seja, vai aturar bastante tempo aí, é carga pra muito tempo Né, e você vai utilizar ela como uma bateria ao se ligar pro seu aparelho celular Vai vir aqui o aparelhozinho, e vai vir um cabinho desse aqui Esse tipo de powerbank pessoal, não vem com a fonte de carregamento né Mas qualquer aparelho vai tá aqui ó, você vai pegar o carregador né, do próprio celular Né, ele vai vir aqui ó, você simplesmente vai tirar ele, vai marcar aqui, tem quatro pontinhos aqui pessoal Que marca o nível né, de carga né, que só tá na metade, que deve ter vindo assim de fábrica Vai ter o cabinho aqui ó, que você tira né, se o celular seu já encaixar esse aqui, você pode encaixar esse tipo de pino Ou se você não tiver, você vai pegar o próprio cabo do seu aparelho né Seu aparelho comum aqui né, qualquer cabozinho aqui né, vai desconectar da sua fonte de alimentação Vai vir aqui no powerbank, ele tem uma entrada USB Você vai conectar aqui, e vai conectar no seu aparelho celular Então conectou aqui, ó lá, seu aparelho vai começar a carregar, tá vendo? E vai carregar bastante rápido pessoal, como aqui é 10 mil miliampere Geralmente o celular desse aqui é 2 mil miliampere, ele todo carregado né É 2 mil, 3 mil, 4 mil Então você tem 10 mil aqui, ou seja, você vai ter 3 cargas de determinado aparelho né Então vai ser muito fácil, você botou aqui, carregou Terminou de carregar, você remove né Quando você não tiver usando o seu aparelho, você quiser recarregar aqui Você simplesmente vai pegar o cabinho que vem nele né Tem um cabinho aqui USB que vem nele Você vai vir aqui do lado ó, vai conectar aqui E vai pegar o próprio carregador do aparelho Vai enfiar aqui no entrada USB E vai pôr para carregar o seu powerbank Com isso aqui você vai ter sempre uma bateria ciliar Você vai poder viajar com o seu aparelho sem ter problema nenhum né De estar procurando uma tomada, nem nada Com a carga dessa aqui que você provavelmente vai aturar uma semana aí com o seu aparelho né Simplesmente Então pessoal, a dica de hoje é essa aí Espero que vocês tenham gostado aí Precisa aí de ter uma coisa para o seu aparelho Não está precisando carregar toda hora É só você comprar um powerbank aí Tá beleza pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!